para você convidar os pregadores dessa noite, Júnior e a sua esposa. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória aí. Amém. Deus é maravilhoso, não é? Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Agradecemos de coração a pastora Dulce, ao pastor André, ao pastor Renato, à Luciana, pelo convite, que é um privilégio realmente estarmos aqui. Amém. Nós, já foi falado o nosso nome, mas nós somos do Casados para Sempre. E não há como estarmos num púlpito, em algum lugar, sem fazer a apresentação, a clássica do Casados para Sempre. Então, eu sou o Júnior da Carol. E eu sou a Carol do Júnior. Amém. Nós somos casados para sempre há 10 anos. E somos pais para toda a vida da Ana, Clara e da Sofia. Amém. Glórias a Deus. É um privilégio realmente estar aqui. É com o temor e tremor que estamos aqui diante da igreja. E temos uma palavra abençoada para vocês. Amém? Amém. Irmãos, abram a Bíblia, por favor. No livro de Josué, capítulo 9, versículos de 3 a 16. Josué 9, de 3 a 16. Amém? Josué 9, 3 a 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os moradores de Beão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora uma aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus, Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, Nós somos os seus servos. Então lhes perguntou Josué, Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo o quanto fez no Egito, e tudo o quanto fez aos dois reis dos Amorreus que estavam da lenda do Jordão, Seom, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, Somos vossos servos, fazei, pois, agora uma aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ele aqui, agora, já seco e bolorento, e estes ordens eram novos quando nos enchemos de vinho, e eles aqui, rotos, e estas nossas vestes, e estas nossas sandálias, já envelheceram por causa de muito longo caminho. Então, os israelitas tomaram da provisão, e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles uma aliança, de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de três dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram os seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Vamos ter um momento de oração? Amém. Paizinho querido, toda honra, toda glória, todo louvor somente a Ti, meu Pai. Muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra em Tuas mãos, Senhor. Ter, Senhor, os Seus desígnios sobre a nossa vida. Pai, vivifica essa palavra em nossos corações, dilata, Senhor, cada coração aqui presente, para que Seu Espírito Santo, Senhor, possa falar tremendamente com cada um, Senhor. Usa a minha e a minha esposa, Senhor, como uma só carne aqui nesse momento, para que toda a Tua vontade seja feita em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa passagem de Josué, para mim é uma das passagens mais fantásticas que podem falar a respeito de uma aliança, porque ali mostra como nós, nós que somos casados, você que é solteiro, você que está noivo, como devemos criar uma aliança com alguém. Ali diz que Josué foi enganado pelos gibionitas, onde um povo que chegou, mentiu para eles, usou de um estratagema, de uma falsa verdade sobre eles, dizendo que vinha de uma terra muito distante, onde, na verdade, eles tinham medo que Josué acabasse com a cidade deles, acabasse com o povo que vivia naquela cidade. Eles sabiam do que Josué tinha feito em Jericó, e tinha feito na cidade de Ai, tinha feito com os reis de Amorreus. Eles sabiam que o momento deles iam chegar e eles seriam destruídos também. Mas Josué caiu na lábia daquele povo. Josué foi enganado. E o mais interessante de tudo, que a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus sobre aquela aliança. Quando o povo de Deus entrou na cidade, na terra de Canaã, quando passou do rio Jordão, e Deus pediu para que eles tomassem posse daquela terra, da terra prometida, ele já tinha avisado que não queria que fizesse aliança com ninguém, porque aquele povo, aquele pessoal ali já estava comprometido, já tinha sido julgado pelo Senhor. Mas Josué, mesmo assim, não consultou a Deus. Quantos casamentos nós vemos hoje, quantas alianças, até mesmo no meio da igreja, que chegam, às vezes, no casado para sempre e dizem, olha, eu fui enganado. Aquela pessoa que eu namorei naquela época é muito diferente do marido que eu tenho hoje. Como eu descobri mentiras, como ele fez que eu me apaixonasse por ele através de mentiras. Mas Josué nos ensina aqui que mesmo quando nós temos uma aliança com alguém, mesmo que nós não consultemos ao Senhor, Deus quer que a gente cumpra essa aliança. Logo em seguida, no texto, Josué amaldiçoou aquele povo, porque descobre que aquele povo usou de mentira para com eles e os fez escravos por gerações, serem cortadores de lenha e carregadores de água para a congregação de Israel. E nós vemos que muitos casamentos acabam sendo amaldiçoados, porque mentiram desde o início, criaram algo que era irreal para enganar ao outro. Mas nós estamos aqui para dizer que se você tem uma aliança com alguém, você que está casado aqui hoje, essa aliança é para sempre. É para sempre. Não podemos usar os erros dos homens para justificar o nosso próprio erro. Temos que olhar para o modelo, que é Deus. Deus é aquele que é fiel em cumprir uma aliança. E Ele quer também que nós cumpramos a nossa. Deus, ao longo da história, criou uma série de alianças. E essas alianças ficaram representadas em famílias. Nós vemos Adão e Eva, que Deus chegava e falava, crescei e multiplicai. Ou seja, crie famílias. Através das suas famílias, nós vamos ver o poder de Deus. Vemos com Noé. Noé, entra na arca, tu e tua família. E por aí nós vemos, nós vemos em Neemias, os muros derribados da cidade de Jerusalém. E Deus dá uma estratégia para Neemias, falando, ó Neemias, você vai construir os muros, cada segmento do muro vai ser uma família que vai construir. Irmãos, os muros, os muros das nossas famílias, estão tentando derrubar a qualquer custo. Mas em nome de Jesus, eu declaro que aqui nessa igreja há famílias fortes, famílias usadas pelo Senhor para estarmos prontos para lutar, com a espada na bainha, se for necessário lutar, para a gente não deixar que nossos muros caiam. Em nome de Jesus. Essa palavra, eu e minha esposa fizemos, não só para quem é casados, você que é noivo, você que está namorando, preste muito bem atenção em cada coisa que nós vamos falar para você. Porque isso aqui é dentro de uma experiência, não só do nosso casamento de 10 anos, parece pouco aos seus olhos, mas vivemos muitas coisas juntos. Mas também, dentro da experiência que nós temos no Casados para Sempre, que o Casados para Sempre tem nos levado a experiências maravilhosas. Assim que nós nos casamos, nós começamos a trabalhar no curso de noivos e namorados que havia aqui na igreja, no sistema antigo. Hoje, o curso de noivos e namorados já tem um formato diferente, segue o formato que o Casados para Sempre segue, um formato que é do One, que alguns de vocês devem conhecer. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, que a aliança que nós temos um com o outro, ela encontra, de vez em quando, alguns desgastes. E é o tema dessa mensagem de hoje, baseada no que nós lemos, é os sinais de desgaste numa aliança. Isso é para que nós possamos verificar a cada momento quando a nossa aliança, um com o outro, como uma só carne, está sendo desgastada. Muitos desses sinais acontecem já lá desde o namoro e se perpetuam durante o noivado, durante o casamento. Mas nós estamos aqui para alertar os irmãos e para mostrar que, não importa o jeito que está o seu casamento hoje, Deus é capaz de fazer milagres na nossa vida. Amém? O que é fundamental no casamento, que eu sempre falo para todo mundo, o segredo do nosso casamento, de um casamento feliz, primeiramente, é ter Jesus Cristo como um alicerce de tudo que nós vamos fazer. Muitos casais chegam no Casados para Sempre destroçados, cansados de lutar, já querendo desistir, pensando no divórcio em cada momento. Mas vemos que Jesus Cristo ainda não foi chamado para aquele casamento. Ainda não houve um convite, nem do esposo, nem da mulher, para que Jesus Cristo entrasse naquele casamento. E nós sempre usamos aquele exemplo das bodas de Caná da Galiléia, que Jesus Cristo estava presente antes de acontecer um problema, porque Ele foi convidado para estar presente. Se nós não colocarmos, Jesus Cristo dentro da nossa vida, um convite individual que nós fazemos para Ele. Esses casais vão entrar numa guerra praticamente nus, sem uma armadura, por isso que ficam cansados de lutar, por isso que não aguentam e já pedem para desistir, já pedem por um divórcio. nós que somos renovados por Jesus Cristo, nós que vivemos uma nova aliança, sabemos que quando temos Ele vivendo dentro das nossas casas, as coisas mudam, problemas, ah, todo mundo tem, nós temos muitos problemas, mas com Jesus Cristo sendo o alicerce, a pedra fundamental do nosso casamento, as coisas ficam diferentes. nossa casa, nosso muro não vai tremer, porque está firme na rocha que é Jesus Cristo. Um segundo ponto, e bem íntimo desse primeiro de Jesus Cristo, é a presença do Espírito Santo em nossa vida, na nossa casa. Muitos casais entregaram a sua vida para Cristo, mas tratam o Espírito Santo como se fosse um objeto que podemos botar no canto da nossa casa, quando Ele é uma pessoa e quer relacionamento com a nossa vida. Se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos dar atenção ao que o mundo diz sobre o nosso casamento. Muitas vezes, vemos casais que estão passando dificuldades, mas estão recebendo tanto alimento podre que o mundo dá através das mídias sociais, através de novelas, programas de televisão, que falam que é melhor você se separar. Sua aliança está ruim? Então se separa, meu irmão. É melhor. E nós não aceitamos isso. Nós que somos cristãos, devemos utilizar todos os dias o Espírito Santo ao nosso favor, porque Ele está dentro de nós. Dentro de nós. não podemos perder essa oportunidade diária. E uma das coisas que mais nós vemos dentro da igreja são irmãos que não se alimentam da palavra do Senhor. Estamos vivendo num momento, esse ano, onde foi dado, no início do ano, um programa para que possamos ler toda a Bíblia durante o ano. Isso é um incentivo, é um esforço que a igreja está fazendo, porque sabe da importância de que eu e você precisamos ter a leitura da palavra de Deus diária em nossa mente. Porque se não vamos dar lugar ao mundo, precisamos transformar a nossa mente. Em Romanos 12, 2, na versão King James, que eu gosto muito dessa versão, diz o seguinte, não vos amaldez ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimentais com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se nós não tivermos, como cristãos, o hábito de ler, um devocional, de meditar na palavra de Deus todos os dias, nós vamos ficar vulneráveis a ouvir o que o mundo fala. vamos ficar enfraquecidos e dar lugar ao mundo. Não podemos deixar isso acontecer. E muitos casais têm dificuldade, casais cristãos têm dificuldade de ler a Bíblia que falam que, olha, eu começo a ler a Bíblia e começo a querer dormir, mas tem que se esforçar, tem que se tornar um hábito. Eu tive muita dificuldade de começar a ter um hábito de ler a palavra de Deus. Até que um dia eu passei por uma parte da Bíblia que eu já tinha visto diversas vezes, mas daquela vez o Espírito Santo me impactou e minha cabeça explodiu naquela hora. Quando eu peguei Salmos 1, versículo 1 e 2, que diz o seguinte, bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos carnecedores. Antes, seu prazer e nela nela medita de dia e de noite. O que me impactou foi o antes, aquela palavrinha ali no início. Por quê? Para nós não cairmos nas artimanhas que Satanás utiliza para nos enganar no mundo, nós, antes disso tudo, temos que ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. É só assim, meus irmãos, que nós vamos renovar a nossa mente e vamos poder enfrentar os nossos problemas no casamento de frente, porque nós teremos o rei dos reis que vai estar lutando ao nosso redor. Amém, irmãos? E a partir de agora nós vamos falar de maneira mais prática, tendo isso como fundamento, a presença de Cristo e o Espírito Santo atuando poderosamente na nossa vida. Amém? Amém. Então vamos lá. A primeira situação que nós valorizamos para ter um desgaste dessa aliança é quando a gente gera uma grande expectativa no outro. Quando nós casamos, a gente imagina assim, eu casei com um super-homem, ele vai ser pedreiro, ele vai ser encanador, eletricista, e você começa a depositar aquilo tudo nele. E quando a gente casa, o que acontece? Mal troca um chuveiro. E aí eu corro para o papai. Pai, me ajuda aqui que o Júlio não está conseguindo. Mas aí eu começo a me deparar que não fui com aquela situação que eu planejei um casamento. Eu planejei um casamento que, quando uma torneira quebrasse, ele estaria ali montando lá, eu não sei o nome que se dá, mas estaria consertando aquela situação. O mesmo com ele. Não é diferente para vocês, homens. Vocês, quando casam, vocês esperam uma cozinheira de mão cheia, igual a mamãe foi, igual a tia, a madrinha. Vocês esperam aquela arrumadeira que deixa tudo certinho no lugar. E, quando você casa, mal sabe cozinhar. O básico. Então, essa expectativa que você acaba gerando, essa grande expectativa de achar que é um homem só, mas com várias qualidades, acaba sendo uma frustração muito grande. Porque, quanto maior a expectativa, maior vai sempre a frustração. Então, é com isso que nós precisamos ter muito cuidado. Porque é nessa frustração, nessa tristeza que bate em você dele não alcançar o seu desejo, que você acaba desvalorizando, você acaba se desencantando, você acha que não está mais apaixonada, acha que não há mais. Começa a observar o outro, a grama do outro, não tem aquele ditado que diz que a grama do outro é melhor? Aí você pensa assim, não, porque fulano faz assim. E aí fala com o seu. Porque fulano sabe fazer. Vai lá e aprende. Gente, se não sabe, contrata quem sabe. Vamos lá abençoar os irmãozinhos que trabalham com tudo que você não sabe mexer. E você chama e conserta. O negócio é não ficar quebrado. Nosso lema lá em casa é esse. Não é, amor? Então, não espere perfeição do seu cônjuge. Não espere que o seu cônjuge esteja pronto. Ele veio pronto, igual um bolinho, todo embaladinho, com fita linda, maravilhosa. Não espere isso. Você tem que esperar é que ele está em crescimento. Lá no Casados, não posso contar muita coisa, para quem não fez, mas nós colocamos uma plaquinha. Estamos em obra. Então, nós estamos em obra. A cada dia é um tijolinho que a gente coloca. A cada dia é uma sementinha que a gente planta. Então, nós estamos em crescimento. Nós estamos, assim, evoluindo melhor para o nosso cônjuge. Amém? Amém. Outra situação que nós vemos nos casamentos é o não corresponder. Não corresponder. Em Gênesis 2, 18, é aquele versículo bem conhecido que diz assim, diz o Senhor, far-lhe-ei uma auxiliadora, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja, na versão King James, ele fala o seguinte, diz assim, Yavé, não é bom que o ser humano viva sem um semelhante, far-lhe-ei para ele uma ajudadora que a ele corresponda. E esse corresponda é sensacional, porque abre a nossa mente para entender o porquê que a Carol foi criada para mim e eu para a Carol. Porque corresponder nada mais é do que retribuir de maneira equivalente ao outro. Ou seja, quando Deus olhou para Adão e viu que ele estava sozinho, pô, está faltando alguma coisa. Ele criou Eva para corresponder a ele em todos os sentidos. O que nós podemos aprender com isso? Que no nosso casamento, se eu quero carinho, eu tenho que dar carinho para minha esposa, porque ela vai me retribuir. Se eu quero mais amor no meu casamento, eu preciso dar amor para minha esposa. E assim vai. Tudo no nosso casamento, nós como somos uma só carne, é tudo algo de corresponder um ao outro. Mas vemos muitas situações no casado de para sempre que a pessoa fala eu não tenho tempo para tais coisas, para passar um tempo útil com a minha esposa ou com meus filhos. E muitos alegam que o trabalho tem consumido muito isso, o trânsito. Nós entendemos que vivemos num mundo onde cada vez mais o trânsito fica caótico, mas precisamos colocar prioridade na nossa vida. A nossa esposa e nossos filhos devem ser prioridade, devemos corresponder a eles para que alcancemos aquilo que Deus quer para a nossa família. Amém? Um outro ponto são os detalhes, detalhes que vão formar no nosso casamento. é até onde nós precisamos valorizar os detalhes. Eu separei aqui como duas partes. Existem aqueles detalhes que são aqueles gestos que nós precisamos, aqueles gestos que você tinha lá no início do namoro, até mesmo dentro do início do casamento, aquele detalhe de você elogiar, o detalhe de você andar de mãos dadas na rua e não um lá na frente e outro lá atrás, que isso me bate com muita tristeza quando eu vejo um casal indo para o mesmo local e um está lá na frente e o outro lá atrás com os filhos. Isso é uma coisa terrível. Nós temos que andar juntos, de mão dada. Se um anda mais devagarzinho, vamos andar devagarzinho junto comigo. Se um anda mais rápido, vamos apressar rapidinho para poder chegar lá junto. mas são detalhes, é um abraço, é quando o marido chega em casa e você não chega assim, ele abre a porta e fala, opa, tudo bom? E você está ali, você nem olhou para ele, você não olhou, você não abraçou, você não deu um beijo, não perguntou, meu amor, como foi o seu dia? Lá em casa, nós temos o hábito que geralmente eu chego depois que o Júnior e nós temos o hábito que quando abre a porta, a primeira coisa é um beijo, um abraço. ou às vezes quando a gente abre a porta, está falando no telefone e quando a gente abre a porta já vai falando a ele, ué, cadê meu beijo? Então são hábitos que se você não teve até o dia de hoje, vale a pena você incluir no seu casamento, porque nós temos o hábito de valorizar os detalhes que não edificam a nossa casa. Sabe aquele detalhe que você pede para o marido tirar o lixo e quando chega do trabalho o lixo está no mesmo lugar? Esses detalhes nós valorizamos. Aqueles detalhes de quando você lava a louça aqui para mim e tal e quando você volta a pia não está sequinha do jeito que você seca. Ele lavou a louça, ele guardou a louça, mas a pia está molhada. E aí você pega o quê? Poxa, pedir para fazer faz direito, né? Se não fosse para fazer direito, melhor você não fazer. Você automaticamente você pensa nisso. Eu, muitas das vezes, eu fazia isso com o Júnior, não tem pano aqui em casa não, gente, essa pia toda molhada e Deus está falando isso no meu coração. A cada vez que eu falava que eu sabia, que eu via que aquilo gerava um mal-estar entre a gente, gerava uma vez uma noite, tão pouquinho que nós temos de chegar em casa, a gente destruía aquela noite, porque ele ficava de bico, eu ficava de bico, mal-humorada, com a tromba desse tamanho e Deus começou a falar no meu coração, vale a pena? Não é melhor você pegar um paninho, lembrar o que a pastora Dulce muitos anos atrás falou, quando você tem uma coisa para falar que você está de sangue quente, você pega um copo de água, coloca na boca e fica, eu aprendi com a pastora Dulce. Então, é isso que Deus falou no meu coração, sabe? Não é tudo, tudo que ele faz, eu vim criticar, gente, ele é ele, eu sou eu, não existe o certo ou o errado, existe a maneira dele fazer e a minha maneira de fazer. Então, vamos valorizar quando o cônjuge fizer algo para você que não seja do seu jeito, ele chega lá ou você chega na dele, às vezes, seja mais fácil você chegar na dele. Então, porque a nossa carne, ela tem sempre a tendência a criticar, a nossa carne tem sempre a tendência de sempre negar o outro, dizer que ele está errado, dizer que não é dessa forma, não só com o nosso cônjuge, mas com nossos filhos, vocês que estão aí, eu ainda estou caminhando para isso, mas comece a ensinar os seus filhos a lavar uma loucinha, tirar o papel do banheiro e, às vezes, o seu filho não faz do seu jeito, é do jeito dele, mas ele faz do jeito dele. Então, vamos começar a valorizar esses pequenos detalhezinhos, que nem seja desde pequena, mas você começa a valorizar esses detalhes. Amém. Numa aliança, ela começa a dar sinais de desgaste quando a comunicação entre o casal está debilitada. Deus nos ensinou desde o princípio dos tempos que ele sempre gostou de se relacionar com Adão no final do dia, na virada do dia, ele descia e começava a conversar com Adão como é que foi o dia, eu não sei o que eles conversavam, mas eles entravam em comunicação um com o outro. Deus nos ensinou que em toda aliança firmada com ele há a necessidade de diálogo constante, diálogo, não apenas um só falar. Nós vemos hoje em dia muitos casais que não conversam mais um com o outro, casais que no tempo de namoro conversavam o tempo todo, gastavam uma fortuna de telefone para falar um com o outro e hoje em dia com toda a comodidade que nós temos não é capaz de mandar um eu te amo, meu amor, quando você está no trabalho, não é capaz de dar uma ligadinha e falar assim, ó, lembrei de você, eu queria tanto ouvir sua voz um pouquinho, de quando chegar em casa sentar, amor, como foi seu dia? Como você está? Estou com saudades. Precisamos criar o hábito de ter diálogo dentro de casa. Parece assim, para que você está falando isso? Que é tão óbvio? É tão óbvio. Mas vemos muitos casais que não conseguem manter um diálogo dentro de casa. Faço uma pergunta para você. Quando você sai, quando você vai ter um momento de lazer, você consegue ter esse momento a sós com a sua esposa, com o seu marido? Ou há necessidade de ter terceiros no meio da conversa? Será que você e sua esposa conseguem ter momentos a sós, juntinhos, não só dentro de casa, mas num restaurante? Ou o celular tem tomado a atenção de você quando você está sentado ali à mesa? Nós vemos que muitos casais dão muito mais atenção a um WhatsApp, a um Facebook enquanto estão sentados juntos do que um tempo de respeito, de carinho para dialogar com a sua esposa, com o seu marido. Precisamos rever esses conceitos, irmãos, porque nós dois temos que ser os melhores amigos um do outro, os maiores confidentes um do outro. Nós temos que ter diálogo suficiente para abrir o nosso coração e falar dos desafios que nós estamos tendo, das tentações que estamos passando, porque assim, irmãos, vamos fechar todo o nosso muro e Satanás não vai conseguir tocar um dedo na nossa família, mas precisamos lutar, temos que rever os nossos conceitos acerca do diálogo. Amém? Em Amós 3.3, diz assim, andarão dois juntos se não tiverem acordo? Gente, falta de acordo é algo que a gente presencia muito quando a gente está participando do Casados para Sempre. Por quê? Nós podemos ter o mesmo objetivo. Nosso objetivo é de chegar ali naquela porta. Só que se eu e Júnior não tivermos o mesmo trajeto, não tem acordo. Porque ele pode ir por um caminho, eu posso ir por outro. E nesse caminho que eu for, eu posso tropeçar e cair. E quem está para me ajudar? quem vai chegar ali, levanta. Agora, se eu estiver no mesmo trajeto que ele, andando junto com ele, a hora que eu tropeçar, ele, opa, segura aqui. Nós estávamos ali na hora do louvor, a mão gelada, tensa, para chegar aqui a esse momento, e ele não precisava falar nada. Ele segurava a minha mão, apertava firme, a mão dele quente, a minha gelada, e ali eu sentia que ele estava comigo. Ele estava assim, estou aqui com você. Fica calmo, estamos aqui com você. Sem precisar falar nada, no meio do louvor, ele passou isso para mim. E nós precisamos andar em acordo, nós precisamos ter acordo na criação dos nossos filhos. Ele não pode falar A e eu falar B. E se ele falar A, eu não concordar com esse A que ele falou, eu não posso virar na frente dos nossos filhos e falar, eu não gostei que você falou, não precisa, deixa a menina aí, qual o problema, o que que tem. Não, eu não concordei, eu vou ficar quieta, vou botar o copinho de água lá na minha boca, vou esperar o melhor momento para chegar e falar, amor, sabe aquele momento? O melhor momento, gente, não é quando os filhos saem de casa e vocês desesperados, não tem que falar porque eu estou entalada, não. O melhor momento é no outro dia, que estiver tudo bem, sem estresse, sem ele estar chegando do trabalho estressado, preocupado com contas. esse é o melhor momento de você chegar e falar, olha, amor, sabe aquele momento que você falou assim, assim, será que era preciso? Será que realmente precisava ser dessa forma? E sempre se colocando ao lado dele, e nunca tirando a autoridade dele em frente aos seus filhos, seja seus filhos, grandes, pequenos, seja quem for, seja o tamanho que tiver, mas você não tira a autoridade dele dos seus filhos. E um outro ponto de acordo muito importante é na parte da administração da casa, o dinheiro, algo que esse assunto é totalmente espiritual, porque nós temos a tendência de dizer, se eu trabalho, o dinheiro é meu, e ele vira e fala, o dinheiro é meu, está errado, o dinheiro é nosso, a renda é uma só, a administração é responsabilidade da mulher, então a administração tem que ser dar de toda a renda com uma pessoa em acordo com ele, vocês estão vendo como que tem, uma coisa liga com a outra, eu não posso ser uma boa administradora se eu não tenho acordo com ele, como que eu vou administrar nossa renda se a gente não chega a um acordo? Então tudo que for comprar, tudo que for gastar o dinheiro, tudo que você for investir, precisa estar em acordo, esse é o melhor momento, duas cabeças pensando, gente, vale muito mais do que uma, principalmente porque vocês estão ali como uma só carne perante o Senhor, então tem, você imagina, se eu sou foto sozinha, eu com ele sou, vou longe. Amém. E muito ligado também a esse fato, tem a questão dos papéis no casamento, Deus fez eu e Carol para sermos uma só carne, para nós completarmos, complementarmos um ao outro, existem papéis que são específicos para mim que sou homem e papéis que são específicos para ela que é esposa. Quando nós trocamos esses papéis, ocorre uma inversão de papéis, que é o que mais a sociedade atual prega hoje em dia, que as mulheres não devem deixar o homem ser a autoridade, ser a liderança dentro da sua casa. quando biblicamente nós vemos que o homem é a cabeça do seu lar, é o homem ou a cabeça da esposa. Mas vemos hoje em dia no meio cristão muitos homens imaturos ainda, que ainda não compreendem o que é ser um líder dentro de casa. Como o Carol falou, eu não sabia nem trocar um chuveiro no início do casamento. Hoje, com muita dificuldade, eu troco um chuveiro. Mas eu troco. Muitas coisas eu aprendi na dor ali. Mas por que eu aprendi na dor? Porque eu não me colocava no meu local. Tudo que tinha que fazer de obra, tudo que tinha que fazer na minha casa, eu ficava relaxado porque a minha esposa tomava a frente de tudo. E aquilo eu entrava num sistema de acomodar. Ficava esperando ela agir no meu lugar. E eu estava errado por estar acomodado e ela errada porque tomou a minha obrigação. Levei muito tempo para poder consertar. Hoje, graças a Deus, nossa vida melhorou bastante, né amor? O que eu consigo fazer? Eu consigo fazer. Tem coisas que eu não sei, procuro um vídeo no YouTube, um tutorial para fazer, aproveitar a tecnologia, mas tem coisas que eu olho, falo, olha, só se Deus descer e tocar agora ali, você sabe fazer isso. aí eu vou terceirizo, pago para alguém fazer. Mas hoje, eu tomo a frente disso tudo, como líder da minha casa, eu tomei a frente. E Carol agora pode descansar nessa parte, porque eu sei que ela também tem papéis que precisam ser feitos por ela. Como ela disse da administração, se vocês verem em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, aconselho vocês a lerem em casa, principalmente as mulheres, ali fala de uma mulher sábia, que sabe administrar os recursos que tem no seu lar. Quantos casamentos hoje estão se afundando porque a mulher é uma péssima administradora, consumista, que quer gastar todo o dinheiro que existe no seu lar? Quantos homens estão acomodados porque a sua esposa ganha muito mais do que ele e ele acha eu não preciso trabalhar porque minha esposa se vira para ser a provedora do meu lar? Homens, precisamos acordar. Embora o dinheiro seja nosso, embora a esposa é uma auxiliadora nesse sentido do casamento, a responsabilidade final, tanto da liderança como da provisão, é nossa. Não podemos nos acomodar com isso. não deixar morrer a criança que há em você. Quando o Júnior colocou esse tópico, eu falei assim, esse eu quero falar porque esse aqui é uma criança grande. E isso é muito bom porque junto com a criança vem o bom humor. Lá em casa, eu moro no segundo andar e eu já presenciei de estar chegando e lá embaixo escutar ele rindo. E pessoas passando ao meu lado e falaram assim, gente, esse é feliz. Aí eu falo, é, ele é mesmo, muito feliz. Então, a gente não pode deixar acabar esse bom humor nosso. Lá em casa, nós temos uma regra, virou uma regra, que toda vez que nós assistimos filme, nós gostamos muito disso e quando está subindo os créditos, sempre toca aquela musiquinha bem animadinha. e a regra de Júnior é tem que dançar. Começou a subir os créditos, tocou a música, sempre faz uma dança. Tudo desengonçado, tá, gente? Ninguém dança direito aqui. Mas algo tão gostoso que passa entre nós, isso vem desde, antes das meninas, antes de Sofia, estar conosco, antes da Ana Clara. Nós sempre tivemos esse hábito, passou o crédito, vamos embora dançar. e hoje a gente vê quando acontece dela estar insistindo com ele e eu não estou na sala por algum motivo, ela vem e fala, mãe, é hora da dancinha, é hora da dancinha. Então, você vê que é algo, gente, tão simples, não custa nada, você não precisa mexer na sua carteira para nada, porque às vezes você fala assim, eu só posso me divertir se eu sair, se eu gastar, eu não posso, não tenho dinheiro, a situação está apertada. Você não precisa se divertir gastando dinheiro, é só fazer a dancinha no final do filme. Então, a pessoa bem-humorada, ela transforma, ela muda o ambiente. Agora, você imagina a pessoa carrancuda, que não tem humor para nada, qualquer tipo de brincadeira, você está brincando e está a pessoa. Gente, é algo muito chato, vamos ser sinceros. A pessoa, quando é mal-humorada, ela tem o hábito de tudo que ela vê estar embaçado, está sem cor, sem brilho, tudo é muito difícil, tudo não dá. Então, vamos pedir ao Senhor para resgatar essa criança que há entre você. Você já reparou que uma criança, você dá um pirulito, ela se alegra, parece que você está no ouro. Quando chega em casa, a Sofia fala assim, trouxe surpresinha? Aí eu dou uma bala. Gente, é uma bala. E ela fica toda feliz, ela fala, eu tenho uma bala. Então, assim, vamos nos alegrar com os pequenos detalhes da nossa casa, vamos resgatar com nossos filhos, ria mais, dance mais, tenha momentos de alegria com o filho de vocês, com sua esposa, vamos sentar à mesa, compartilhar aquele momento na mesa, nem que seja uma refeição. Eu trabalho, nós trabalhamos, a gente só tem o momento da noite em casa, mas que seja esse momento da noite que você possa sentar ao redor da sua mesa com seus filhos e perguntar como foi seu dia, perguntar se houve algum problema, perguntar se quer compartilhar alguma coisa, contar uma piada, contar uma história, ler a Bíblia, buscar em livros. Então, vamos começar a gerar esse bom ambiente dentro da nossa casa. Amém. Nós temos, tínhamos mais coisas para falar para vocês, mas não queremos nos alongar tanto devido ao tempo, mas eu não poderia deixar de falar da falta de intimidade no casamento. Não precisa abrir, mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte, Irmão, como nós vemos que Satanás tem alcançado êxito no meio de cristãos na área sexual? Como nós vemos que a intimidade do casal tem sido destruída dentro da nossa igreja, dentro da igreja de Cristo? Nós não podemos, irmãos, deixar que pensamentos mundanos entrem e se entrelacem com aquilo que Deus colocou de tão bom para a nossa vida. Não podemos perder essa intimidade um com o outro. Não podemos ficar dando desculpas para não ter aquele momento a sós com a sua esposa ou com o seu marido. Vemos tantos homens falando que eu não chego mais junto porque eu estou cansado, eu chego muito cansado do trabalho. Vemos mulheres que só ficam dando desculpa. Eu estou com dor de cabeça, estou enjoada. Chega um dia seguinte, já estou de TPM, chega um outro dia, mais cinco dias de menstruação, acaba, eu não tenho mais tempo. Irmão, interna essa mulher no CTI porque essa mulher está com problema, ela está morrendo. Não podemos, não podemos viver assim. A Bíblia é clara, não podemos ficar muito tempo sem nos relacionar porque Satanás vai utilizar isso para tentar o nosso casamento e é através dessa brecha que entra pornografia, entra o adultério e quando a gente vai ver, nosso casamento está se acabando. Não podemos, irmãos, deixar isso acontecer. E se aprofundando ainda mais na intimidade, nós vemos que Satanás tem conseguido diversos adultérios dentro dos casamentos, não só pela questão do adultério ser dormir com alguém, deitar com alguém, com outra pessoa que não seja sua esposa ou seu marido, mas na mente. Satanás tem utilizado do advento da tecnologia, da internet para fazer homens e mulheres adulterarem dentro da sua casa através de um celular, de um computador, de um filme pornográfico e isso é adultério. Cristo ampliou o sentido de adultério na nossa vida e muitos têm caído nessa armadilha. E a intimidade não é só sexual. Como nós vemos casais que não deixam o outro acessar o seu celular alegando privacidade. Olha que loucura. Privacidade num casamento. Se nós dois somos um só, como eu vou ser, vou me privar de fazer algo? Isso é loucura. Nós temos que olhar para o nosso cônjuge como se fosse um só. Não podemos deixar que, seja por hábito de você não deixar ou por você estar escondendo algo do celular, que você crie dúvidas no seu casamento. Talvez não tenha nada de mais no seu celular. Talvez não tenha nada, irmão. Mas só em você, quando você está olhando o celular, que a sua esposa chega, opa, fechou. Botei uma senha, só digital agora, só meu dedo que entra agora no acesso ao celular. Você pode não ter nada, mas está dando brecha para haver ciúmes, para haver confusão no casamento. Temos que fechar essas brechas, irmão. Em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai estar encerrando. Gostaria de chamar os músicos. Uma coisa que nós temos que ter em mente, como uma só carne, é que nós não vamos mudar o nosso cônjuge. Você, mulher, não vai mudar o seu marido. Você, marido, não vai mudar a sua esposa. Se você está vendo que há coisas de errado no seu casamento, continue intercedendo por ele e dando os seus bons exemplos para que gerem frutos dentro do seu casamento. Não podemos, irmãos, deixar que Satanás obtenha vitórias no nosso casamento no meio da igreja. Em nome de Jesus. Devemos, irmãos, também mudar a nossa mentalidade como cristão de saber que a palavra de Deus é a nossa arma diária é aquilo que nos renova a cada manhã, é aquilo que transforma a nossa mente. Precisamos ter esse hábito todos os dias. Devemos mudar também a nossa mente em relação. Eu estou casado há 20, 30 anos? Eu não preciso fazer um casados para sempre? Eu não preciso fazer um encontro de casais? Eu não preciso participar de um coquetel para namorados? Irmãos, isso são ferramentas que a igreja nos proporciona para que possamos ajustar cada vez mais a nossa aliança para que não entre em desgaste e assim Satanás não venha obter pequenas vitórias no nosso meio. Em nome de Jesus que toda vergonha, toda timidez que você possa ter ou orgulho de querer um dia participar de um encontro de casais de um casados para sempre caia por terra em nome de Jesus. É o seu casamento que está em jogo, meu irmão, é sua família, são seus filhos, são gerações à frente. Se você está vendo que o seu casamento não está indo por um caminho que era para seguir, é hora de parar e fazer uma manutenção dele. Em nome de Jesus, nós cremos que Jesus Cristo pode fazer uma diferença enorme na sua vida, que o Espírito Santo pode atuar poderosamente na sua aliança. Não podemos aceitar mais casamentos desfeitos na nossa igreja. No reino de Deus não podemos. O casamento é para sempre. O casamento é para sempre, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. O divórcio não é uma opção para nós. Em nome de Jesus. Enquanto toca esse louvor, eu convido vocês a louvarem conosco. Analise como está seu casamento. Analise como está sua família. Pode se levantar, irmãos. Amém. não é irmão, não é irmão, não é. Tua família se acabar. Tua família se acabar. Sua esperança se apagar. Tua fé é escurecer. Tua fé escurecer. Tua fé escurecer. Sei que é difícil crer que sim. Tua fé escurecer. amor. E a angústia te faz esquecer. Tua fé escurecer. 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 Tua casa Bendito serão Seus filhos E Deus Engrandecerá Teu nome Bendita será Tua casa Bendito serão Teus filhos E Deus Engrandecerá Teu nome Glórias a Deus Deus é maravilhoso Ó Pai querido Glorificamos o teu santo nome Senhor Porque tu és um Deus fiel E cumpre as suas alianças Ó Pai Nos ajuda Nos ensina a cada dia A renovar a nossa mente A nos transformar De acordo com a tua palavra Senhor Para que possamos ficar cada vez mais fortes E saber conduzir com sabedoria O nosso lar ó Pai Restaura o amor Dentro de cada casal Dentro de cada casal Aqui presente Senhor Restaura o respeito O carinho Os pequenos detalhes gostosos De um casamento Traga alegria Sorrisos Novamente Ó Pai Em nome de Jesus Espírito Santo Que você possa ser Que você possa ser aquela pessoa Real Atuante Dentro de cada casal Ó Pai Vivifica essa palavra Em nossos corações Senhor Em nome de Jesus Senhor Nós queremos que ficaremos Cada vez mais fortes Tendo famílias mais fortes Igrejas mais fortes Nos ajuda Senhor A ver os desgastes Na nossa aliança E batalhar com unhas e dentes Porque assim como Em seguida em Josué 10 Por ele ter lutado Senhor Pelas suas alianças Os maiores milagres Aconteceram Senhor Porque o Senhor Fez pedras caírem do céu Matando os inimigos O Senhor fez a lua E o sol pararem Dando a vitória ao povo de Deus Senhor Porque ele queria cumprir A sua aliança E é por isso que o Senhor Vai fazer os maiores milagres No nosso casamento Senhor Quando nós nos colocamos À disposição Para lutar pela nossa aliança Em nome de Jesus Senhor Entregamos essa palavra Em tuas mãos E fala aos nossos corações Em nome de Jesus Senhor Amém Senhor Glória a Deus Que bênção Parabéns pro casal Vocês que nunca fizeram Casados para sempre Um pouquinho do que é O casado para sempre Tem muito mais Tem muito mais assuntos Glória a Deus por isso Hoje sendo quarta-feira É a última quarta do mês Última É a penúltima né Penúltima quarta do mês Nós queremos parabenizar Os aniversariantes Desse mês de maio Quem aqui está fazendo Aniversário Ou já fez No mês de maio Levante a mão Vem aqui para receber Um presentinho Vem a cá O pastor Gilson Ah Você está aí Agora também É aniversário De casamento Também Viu Não é só natalício não É aniversário De casamento Amém Eu soube agora Que não foi comemorado Os aniversários Antes de abril Por algum motivo Não houve aí a oração Venha também Porque a oração Não perde seu valor De abril Cadê? Isso Cadê as decepcionistas Para entregar A lembrancinha Cadê? 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 Cadê a lembrancinha? Tem que ter mais, hein? Isso Pode ir distribuindo Pode ir distribuindo Rapidamente Glória a Deus A gente vai estar orando Fechemos os olhos Louvado seja o teu nome Senhor Pelo dom da vida Ó Pai Estamos aqui Senhor Vivos Com saúde Pai Porque nós estamos aqui Para te servir Senhor Pai Nós Abençoamos Abençoamos Cada um Dessas pessoas Que estão aqui Seja Aniversário de casamento Seja aniversário natalício Pai Nós os abençoamos Pai Que essa data Possa se repetir Muitas e muitas Vezes E que possamos Estar Sempre nos alegrando Pai Com o dom da vida A vida Não somente física Mas a vida espiritual Que tu nos deste Senhor Pai Nós os abençoamos E você repete comigo Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo De Deus Dá uma salva de palmas Para eles Amém Parabéns Parabéns Deus abençoe É bom fazer aniversário, né? Glória a Deus Então eu quero Abençoar também A nossa volta Para casa Desculpa o horário Porque nós Estamos nos esforçando O máximo Né? Para acabar na hora Por causa Né? Da situação aí Da cidade Do bairro Mas Vai com Deus Que Deus Cubra vocês Proteja vocês O anjo do Senhor Com a espada Desembanhada Venha proteger vocês Em todo o caminho Que você voltar Para a sua casa Pai Em nome de Jesus Nos abençoe E nos dê Um restante de semana Na tua presença Com a tua proteção E as bênçãos do Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Boa noite Deus os abençoe Ricamente 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 Obrigado.